E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Junior, transmitindo aqui Resident Evil 5 Na parte de Extra Content Vamos de Desperate Escape Fuga Desesperada Rápidas 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 Miz Cris Je me desculpa Se não é ok Você é Sheva, não é? Sim Sim. Eu não consegui controlar as minhas ações, mas meu Deus, eu ainda estava consciente. Me desculpe. É tudo bem. Obrigada. Escute, eu vou ficar bem. Você tem que parar ele. Não podemos deixar você aqui. Você tem que. Essa é a sua única chance. Se o Wesker succederá, Ouroboros vai ser spread across the globe. Milhões vão morrer. Sim, mas... Eu estou bem. Você tem que parar ele. Cris, você é a única pessoa que pode. Se não é muito tarde. Você não confia em seu parceiro? Tudo bem. Tudo bem. Cuidado, Ben. Eu só espero sobre isso. Eu estou bem. Cris... Can você me howe? Você está tudo bem? Você está tudo bem? O que é? O que é? Você é Jill Valentine? Como? Quem é você? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tenho que dizer que eu nunca pensei que eu vou ter a oportunidade de conhecê-lo Obrigado Então, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando meu comandante Cheva e Cris Você viu eles? Sim, eles foram procurando o Wesker Ele está em uma pesquisa Eu vi um encontro de uma pesquisa Você sabe onde eles estão? Sim, mas eles já estão deixando É muito tarde para chegar lá Não é muito tarde Eu vou para um helicópter e eu vou procurar Cheva Você tem espaço para uma outra? Sempre tem espaço para uma mulher Eu acredito que você diz isso para todas as garotas Só as bonitas Vamos lá, vamos lá Pessoal fazendo aqui uma pequena observação Pessoal fazendo aqui uma pequena observação Essa campanha aqui de Josh e Jill Está diretamente interligada na campanha principal de Chris e Cheryl Sol pensando um plano selo Tinha uma diferença que ele possui em contos Você pode conseguir comida ou num vida ou num espaço para o bacon? Tenho isso Você espíritogedender Des disperso Pessoal ele vai fazer Pessoal da campanha Sessão Combinado Quando vem Combinado Como era bom Só uma resgate O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso de armas. Quase. O que eu vou fazer? 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 O que é isso? I need ammo. Take this. I need ammo. 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 I need ammo.